Tá, como a gente subiu de level pra Sur, a gente ganhou um set novo aqui do nosso judeu, velho. Então agora a gente tá com... peraí, deixa eu deixar a câmera aqui, acho que era mais ou menos aqui que ela ficava, mas eu vou arrumar no combate. A gente tá então com esse cajado sagrado, que causa mais 5% de dano quando estiver com menos de 25% de saúde. Esse daqui dá mais dano quando o inimigo estiver queimando, ganha mais um de PP ao receber dano. Mais dano quando estiver enojado e recebe menos dano quando sangrar. Dano sagrado em ataque perfeito, mais dano quando estiver sangrando. Isso, ó. Barba Rapper? Ninho de pássaro. Essa é top, hein? Vou com o ninho de pássaro. Pô, mas eu tô level 5, você me dando negócio level 3, aí é foda, né? Prefiro ficar com... Com esse negócio aqui, velho. O arca é bom pra caramba também. A coroa do doito também era bem boa. Bem maior que essa daqui. O banto de doito também é muito bom, porque ele reflete 30 de dano físico quando eu apanho. Então, cara, não tem nem igual. O site do doito tá superior demais, é o que eu tô usando agora. Explorar valeu a pena. Tá, então a gente precisa agora ir pra escola, né? Eu acho. Não, pra escola não, pra casa do Bardo. Ah, eu troquei tudo, meu site é muito melhor. Vamos lá, Bardo. Paladin, você está seguro que o Bardo está escondendo lá? É o que o Twitter diz. Carrier Raven, Butters! Desculpe, é o que o Carrier Raven diz. Craig e Tolkien guardam a porta da porta. Butters, Kenny, Sr. Deucebag? Vamos entrar. Vamos entrar. Ah, não, até a música. A vergonha de férias não é muito, se não acompanhado por alguns poemas e canais. Claro que ele está aqui, tudo bem. Ele tem um quarto no pão. Ah, e eu vou pagar com o seu serviço. Tem um baguinho? Butters, baguinho, vá para fora e peixe ele. Princesse Kenny e eu estaria esperando aqui para o suicídio. Lembre-se, o barco pode usar canais para enxergar. Não deixe ele chegar a você. Você acha que o barco está realmente abaixo aqui? Você acha que o barco está realmente abaixo aqui? E aí? Eu acho que a família do Jimmy nem existe. Eu acho que eu lhe ouvi. Onde está o bardo? Onde estaria o bardo? Olá! Não. Meu Deus, é o bardo. Oh, Jesus, é o bardo! Caramba. Preparam para a batalha, weaklings. Elves, caem! Deucebags, é uma viagem! É uma viagem! Vocês nunca vêm aqui, humanos. Eu sou um bardo de 10, e com a minha luta, eu vou pular na mão. Você consegue, cara. Vai lá, velho. Você consegue, vai lá. Vai fundo, velho. Eu acredito. Com as músicas de Enchant... Mágicas de Enchant... Mágicas de Enchant... Aê, ele conseguiu! Nunca duvidei. Há uma filha de Stoneberry Hollow Ela não falava muito, mas, cara, ela se amou. Espera aí, eu quero ajetar um pouquinho... É, não, é bem aqui, não. Achei que estava tapando a vida do Butters. Tá certo. Tá, eu vou começar com uma funda nos arqueiros, né? Porque aí vai clicar nos outros aqui atrás. Tá, vamos embora. Funda de Davi. Fiquem putos. E aqui a gente joga esse martelão. E aqui a gente joga esse martelão. Ah, eu estou desculpa. Pega-a! Eu tenho uma boa lança que ela colocou em mim. A filha de Stoneberry, que também é sua mãe. Pfff... Pfff... U어! Caralho. Garantido. O dano indês é chato, velho. Boa! Já deu o double kill ali. E Butters... Caralho, lindas! Ah! Acolhado. Vamos ver se funciona. Uau, que um cacete. Caralho, isso é bonito, né? Venha lá e feche eles. Eu vou proteger o Stick of Truth. Você está morto. Você está morto. Você está morto. Enquanto isso, vamos ver, amiguinho. Você não está passando. Caralho. Caralho. Ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está morto. Ei, Sr. Docebag. Estou aqui. Ei, Sr. Docebag. Estou aqui. Ei, Sr. Docebag. Estou aqui. Eu vou proteger isso. Vai lá, Craig. Uau. 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 Minha cacete. Eu acho que pode ser rompido. Talvez eu possa olhar. Olha. Dá para a gente jogar o negócio ali. Matar o druida. E esses aqui, como é que eu mato eles? Eu acho que os outros não tem como. É o que eu estou vendo. É... Butters. Espera aqui. Com a mão de amigo. Sim. Obrigado, Double Paladin. Minha cacete está morta. Você pode nos levar? Eu acho que eles nos deixaram. Você cacete. Não tem nada de nível 12. Eu tenho cuidado. Você está morto. Você está morto. Porra, eu tolei total. Refletindo. Toma na bunda, então. Estou a fortuna. Vamo... ...doar um circunstante mais forte nesse cara aqui. Isso não aconteceu! E aqui, já que eu estou refletindo, a gente joga um raio nesse cara aqui. Suponar aquele raio de fúria! Ah! Ah! Porra, demora pra caralho! Achei que... Era mais rápido. Tá, vamos jogar uns status dele. Ele tá refletindo, ele não tá contra-atacando Então esquece A gente tem que bater normal Agora a gente vai dar um jiu-jitsu Tordoado, lixo Aproveita e vamos dar uns status ali então Queimando e enojado agora Nice Arco curto elfico Nossa, tem muito mais gente que eu matei aqui atrás O que é isso? Deixa eu dar uns save games aqui Importante Pra não perder progresso A gente tinha mais tampinha de garrafalho, não? A gente tinha mais tampinha de garrafalho, não? Bora, Craig Será que o que é isso? 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 Você é foda-se Morte, wizard É o que você quer dizer? É o que é isso? É o que é isso? Eu espero que vocês não sejam engenheiros Mas eu tenho que te matar Meu arco é muito roubado Meu arco é muito roubado Valeu muito a pena fazer a saída dos mongóis Espera ai, esse cara aqui Não vai compensar, tem que ser esse aqui É isso que você quer dizer? Não vai compensar Não vai perdurar Não vai perder Não vai perder Não vai perder Tá passando mal O cara ali Isso foi perto! Eu sei que o Alex não solta nada, mas eu gosto. Seu mundo é o comandante, meu lord. Posso curtir o rei, meu lord? Ou talvez deixe-lo sofrer um pouco mais? Seu mundo é o comandante, meu lord. Calma aí, Butters. Brutinha na casa, velho. Talvez ele sofrer um pouco mais? Sim, senhor. Cura aí, senhor. Os seus poderes foram tão fortes. O bardo, ele está em uma das ruas. Eles tomaram a Princesa Keeney. Eles tomaram ela lá embaixo, eu tenho certeza que eles vão rapar ela. Não deixe eles rapar a Princesa Keeney. Não estou morta, você ainda não me lutar. Eu não estou morta, você ainda não me lutar. O rei do wizard está a ser feito! Pegue o novo filho enquanto eu vou para trás e vou fazer contato com o rei do heldo! Nós devemos dar uma revista realmente mal na online depois que estamos acabando de matar todos. Peque por perda! Olá! Usa sua mágica na porta da frente, Juizbag! Ei, abriu a porta! Acorda o KKK! Não deixe eles chegar no topo! Sem prisioneiros! Acorda o KKK! Para que eu abri a porta para você mesmo? Vocês só estão assistindo? Você está maluco! Rapaz, que follow é esse, velho? Não sei nem falar o seu nome, velho. Peguei pelo follow, seja lá quem você for. Ah! Já está. Não, eu vou desviar! Fala com a câmera, que é melhor! Sim, desculpe! Desculpe! Eu não posso! Desculpe! Esses inimigos, eu não! Desculpe! Agora deixa ele todo lado quietinho aí! Toma! Tá vivo ainda? Com a funda de Davi vai quicar pra você e matar! Bem resistente, mas vai matar você! Ele já tá puto! Vamos dar só uma martelada! E aqui a gente joga status! E aqui a gente joga status! Tá, ele é mole a doente, mas ele é mole a fogo! Ainda assim valeu a pena! Ainda assim valeu a pena! Apenas... Eu só... Eu só queria ver se funciona! Eu só queria ver se funciona! Eu só queria ver se funciona! Que jumping! Vamo sua avaliação! Pcesse o ar! O que foi que eu disse? Eu só queria ver se não tinha o ar. O que foi que eu disse? No ar! O que foi que eu disse? Ele está lá. Ele está mal傷ado. Boa coisa que meus habilidades de medicina são mais 4. Nós vamos revivar o Wizard. Vocês saem lá. Sem pressa, rapaz. A princesa está sendo rapida. Deve estar aí gostando. É, talvez ele esteja gostando. Espera um minuto, escuta. Eles estão rapindo os princesas agora. Nós temos que buscar eles. O negócio está intenso ali, tá? É aqui que está acontecendo a festinha? Ah, ele está só pulando na cama. Não é nada não, velho. E aí, amigo? Só atirar aqui. Caralho, vou ter que fazer um... Um trampo aqui, tá? Só para chegar lá. Olha isso. Não é como se eu fosse conseguir subir na cama, né? Olha isso. Tem uma para chegar lá. Bom herói. Só sobe aqui. Nossa senhora, velho. Princesa Kane, você está salvo. Quase nenhum. Tiga um ponto de habilidade aqui. Vai melhorar o dano de ataques do Circuncifer. Essa magia é muito boa. Mas tensa aí, Butters. Princesa Kinnille, como tão mal de eles te mataram? Não consigo entrar. A porta parece ser enchancada, então eu não posso virar a agilhação. Você não pode segurar o doorknob, Barb. Isso é maluco. Sim, eu posso. Eu tenho o Stick of Truth, o que significa que eu controlo o universo. E eu digo que segurar o doorknob é ok. Ele tem um ponto. Ele tem o Stick of Truth, ele pode fazer o que ele quer. Tem que ter um outro caminho dentro dessa sala. Ei, deixe-nos! Você não está chegando aqui. A corda está aqui comigo, e eu tenho certeza que a coisa não está chegando lá. Ah, é? Quero ver você não ir, velho. A Princesa Kenny parece estar bem interessada aqui em você. Oh! Olha o que temos aqui! Estou ajudando para você, garoto! Oh, sim! Oh, essas são algumas grandes caras. Oh, cara! Bom trabalho, Princesa Gone Wild. Double D, poder de D. Ai, caralho! Esse jogo é maravilhoso! Tá... Iniciado a te ajudar o cara? Aparentemente sim. Ah, deu mal. Só lutei a outra outra que eu esqueci, por aí. Tipo, eu quero mal! Não! Você não tem onde ir, Bard. Dê-me o Stick of Truth. Take it from me, if you can, Wizard King. Estoma em cima e só fuga o seu dia... Teu dia... Teu dia... Estoma em cima e só fugir o seu dia... Você é o meu dia. Você é o meu dia. Passem agora e fulgasse seu dia. Você é o meu dia. Confia, ele consegue. Passem agora e fulgasse seu dia. Você é o meu dia. Passem agora e fulgasse seu destino. E não se torna para um grande uizardo. O stick belongs conosco. E eu vou usar todo o poder de barnaque na minha classe para manter ele de você. Mas você quer ir para o seu lado, bra? Pega o assa, dooshbag. Quem é dooshbag? O senhor dooshbag para você. E ele vai te ensinar algumas maneiras, bard. Nossa, eu não lembro como é que eu uso isso daqui, velho. Mas essa magia é sensacional. Aperte as teclas exibidas, gente. Olha esse poder, velho. Estouro de unicórnios. Não lembro como é que eu uso o botão. Não lembro como é que eu uso o botão. Eu vou começar a dançar. Gento agora, coloque a minha mente para restar. Apenas um pouco, Jamie. É um pouco vacilo fazer isso com você, mas faz parte. O cara tirou um negócio de mim. Cheira minha mão. Aperte o botão direito para ver o gás. Aperte o botão direito. Cheira minha mão, Jamie. Agora eu vou trocar, já vai fazer o poder dela mesmo. É um bom dia para morrer. Ele vai jogar a nota branca. Ah, bloqueia! Lá ele não vai demorar. Espera ai Vou comer um taco aqui que você vai ver, Jimmy Ahn... tá Ih, não funciona não É fora, eu usaria o Dr. Kyle, mas eu tenho que tirar esse negócio dele Enfim o Dr. Kyle Acho que esse aqui tira Err... eu me desculpa O p... o p... o p... o p... o p... pox on aqui Cara é foda velho Ãm? Que isso? O que isso? Quero que um grifo custe Sobrecarga de mana, eu me caguei, gente. Me caguei fodavelmente, velho. Faz parte. Espera aí, Burrs. Vamos usar... Ah, não vai dar essa poção agora. Tá de boa. Tá agora, Burrs. Esse é o momento de brilhar, garoto. Não, isso aqui é mana, calma. É... Poção de... Poder. Agora sim. É, não lembrava da nota S. Isso aqui não precisa apertar nada, né? Doutor Caos. Jogue o caos em seus inimigos. É, não lembrava da nota S. É, não lembrava da nota S. É, não lembrava da nota S. É, é sensacional esse episódio que ele vira o Professor Calma. É, não lembrava da nota S. É, não lembrava da nota S. É, não lembrava da nota S. Crescentral. É, ele é bem parecido com o set que eu to usando na verdade. É, é bem parecido. Só que o bem é maior. O do Drueid é tipo um acima. Ele vai curar 20 PV em cada rodada que usar o arco. É bom, mas eu prefiro dar reflexão dos cara de 30. Adicionando 3 de armadura, ataque de ar que infringe mais dano. Esse aqui é melhor. Ataque de arma de longo alcance causa mais dano. Vou ficar com a luva. Pronto para sair, senhor deusbag? Ok, mas corre-se. Esse in é mais seguro para o Arkane. Pronto para sair, senhor deusbag? Pronto para sair, senhor deusbag. Ataque de verdade é de onde se pertence. Um ótimo trabalho, cara. Deusbag, por seus heróicos e seu sacrifício valiante na grande batalha do Giggling Donkey, eu vou tornar você um membro oficial do Reino do Kupakeep. Bem-vindo ao KKK. Está tarde. O Grande Wizard precisa ir à noite. Ok, mãe. Obrigado por dar tempo para todos. O que você está fazendo? É uma noite de escola, mãe. Você e seus amigos pequenos druids precisam... Não somos druids, mãe! Nós somos guerreiros e riscos! Ah, é isso. Você vai para a cama. O resto de vocês devem ir embora também. Tomou carcada. É, agora é a parte do jogo que se eu jogar e não tomar ban, acho que a gente pode virar o jogo. Vamos lá. Voltar para casa agora. É, é Kingdom of Kupakeep. É a sigla dos caras, velho. Não pense que é outra coisa, não, velho. Sai para a esquerda, né? Não tem nada a dizer, né? Que surpresa. É, eu sou assim mesmo. Vá para casa agora. E eu vou estar lá para dizer boa noite. Beleza. Não, não é a dos anãos ainda, velho. Mas é tão ruim quanto. Fechar o tia e tudo, só garantindo, né? Evagindo o quarto dos meus pais aqui, normal. Craig ficou solteira. Mas que pena, amigão. Ladrões trabalham sozinho. Ela estava me atrasando. Ai, caralho. Baú de brinquedos. Ah, inclusive deixa eu ver esse arco. Ah, atira três... Ah, não. O arco mongol é muito superior, velho. Tudo. É, só me resta dormir, né? Ai, que medo, gente. Por favor, Twitch. Eu gosto tanto do meu canal. Não faça isso comigo, não. Boa noite, pequeno homem. Eu espero que você esteja tão feliz como nós. Tudo vai ser melhor agora que estamos em uma cidade quieta. pequena montaña. Eu estou tendo um sozinho de novo. Ok? Pronto... O que está acontecendo? Oh, Deus do céu! Jesus Cristo! Oh! Podemos tentar o grande silva de novo? Uhuhuhuhuhu! Não, cara, não, não faz isso comigo, não, velho, por favor, velho, sai essa porra daqui, caralho, não, não é o maior não, cara, não, 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 porra que eu vou, esse manda pra dentro, Pronto, a pior parte já foi, e aí, Randy, tudo bem? É, é um perigo, mas, isso é o tipo de coisa que você trabalha com vivendo em uma pequena montanha, pelo menos não temos que lidar com o tráfico, Ei, você se liberou, filho, você tem um controle incrível do seu assalto, me pegue também, Como é que eu me tiro daqui? Ah é, agora eu tenho aqui o assalto Você deve ter perdido parte do problema e se torneu por algum tipo de força de força, vá procurar uma maneira de desligar, quando você me libera eu posso te mostrar como sair do navio Capacete alienígena A minha roupa foi removida Ataques de armas causam mais dano, não, vou dar uma passagem doido aqui, não Pegou, é a melhor coisa que eu tenho Mano, eu vou ficar doido amanhã Não Brinde, eu não tinha onde te soltar não, amigo E na outra sala tem o que? E na outra sala tem o que? Ah, olá, está gravando? Se você ouvir isso, eu tenho sido levado em algum tipo de navio alien Os navios fizeram coisas não falam para a minha cavidade recta Mas eu estou livre, estou tão assustado e solto Eu tenho que encontrar um caminho fora desse navio Oh, Deus, eles estão vindo Por que eu estou aqui fazendo um copo de audio Eu não tenho tempo para isso, deixe-me solto Justo Tem a sala do baú com a sonda? A gente tem que pegar um cartão, na verdade, para soltar ele Encontra a sala de controle para desativá-la, tem que caçar a sala de controle, não é aqui não Aqui só tinha aquele baúzinho mesmo Aqui dá? Ah, aqui dá para pegar item também, né Tem que ir lá achar a sala de controle, não é? Porém aqui dá para ir para o esgoto Explorar lá Na real, espera aí que tem um negócio aí em cima que eu acho que é interessante para vocês Que porra! Ah, é, os alienígenas de South Park falaram de uma das vacas Ah, é, os alienígenas de South Park falaram de uma das vacas Caramba 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 Oh, hey, aí você está! Ah, sim, sim, é o bloco de contínio de lambda Pegue aquele elevador ao próximo de você Os alunos e seus arbolionaram interfazes com ele Caramba Sonic Ranger. Great! Você está lá! Você está procurando uma consola de segurança. Deve ser um de você em Probe Maintenance, e outro de você em Processor Atmosfírico? Sim, eu sei dessa coisa. Eu não consigo lembrar qual você quer, mas foi um tempo que eu fiz isso. Eu estou procurando comida, mas a única coisa que eu encontrei são outras pessoas que não conhecem. Por que eles se preocupavam quando eles claramente estavam em perigo? Cada log de audio que eu encontrei é mais irrelevante e focante do que o último. Eu tenho que continuar procurando uma maneira de sobreviver. É legal, amigo. Ainda funciona o negócio aqui? Funciona, né? Não tem nariz, mas você fica nojado. Moomoo! 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 Morreu já, menino. Moomoo! 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 Neste 4. Lizinho direto, 4. Eu vejo emensas onde eu não posso encontrar! Não tem uma coisa para acompanhar me mais chwilão! Fui apenas mais alunos de puedo. Eles estão em sailed! Por Lyra, eu rec��endendia a todos cada minuto deles, pensando que teria alguma informação mais que bem. Mas eles irem intended atingir! Flin стро as coisas sem servir! Filler que Sciple me levam para de Positive! Chego! Tá, esse daqui, o que seria isso? Não sei. Tá, ativou o laser ali. Ok. Será que eu já vou vovando esse terminal ai, Ranger? Como que dia está aqui? Sei lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu tenho um pulo. Oh, meu Deus, isso é o pior. Oh! Oh! A range é sensacional. Boa noite. Sim, talvez eu tenha esperado meu pai abrir a porta pra dar boa noite antes de abrir essa parte do jogo, porque eu quero que ele abra a porta neste momento. Vocês já vão entender porquê. Continua, eu acho que você está com algo. Eu sabia que eu podia confiar em você. Continua. Ah, eu ainda estou ficando, melhor provar o outro console. Ok. Se você encerrar o console, coisas ruins acontecem. Não mais, não mais, por favor. Você vai ter que encontrar outro caminho. Tá bom, cara. Tá bom, entendi. Você viu o filme da pandemia de South Park? Ahn, acho que não, velho. Eu estou meio desatorizado nos jogos de temporada. Tem que pegar pra ver. Caralho, desculpa aí. Ok, vamos tentar a outra console. Oh, meu Deus, espero que isso funcione. O range foi o pangolim? Nossa, eu tenho que ver... Eu queria achar um streaming que tem South Park. Mas tá foda, velho. Nem um tem. A Netflix tinha antes. Tiraram tudo, velho. Uma merda. Eu vou circuncifar um alienígena. Cadê suas bolas, alienígena? Cadê suas bolas? Não, não. Eu vou circuncifar um alienígena. Ai. Mooo, mu-mu-mu-mu! Mooo! Ai... Mo, mo, mu mu-mu! Mooo, oo, mu-moo! Aaaaaaa! Ah tá, acho que daí é o volume 3 né, porque ali já faltava o 4, agora é o dia 7? Ok, eu encontrei um áudio que estava muito divertido. Uma mulher caçada nesse navio deixou um áudio sobre um papel que ela deixou em um cabine de alien, e ela me disse que o codo era 776. Isso foi meio legal, porque eu não sabia o codo antes disso. Mas quando eu abri a cabine, havia apenas algum tipo de power-up que eu realmente precisava. Tá, deixa eu esquecer hein, de armário, 776. Ok, vamos lá, Ranger tenta salvar você de novo. Opa, eu acertei velho. Meu Deus do céu cara, eu acertei. Eu não sei lá velho, eu não tenho como acertar isso. Não vai estar tão censurado essa parte do YouTube que vocês estão tão ligados. Ranger, eu não faço a menor ideia. Eu não sei Ranger. Agora foi. Ok, esse não funciona também. Volta para o elevador. Desculpa aí Ranger pela sua cavidade. Você sabe. Ué, não caí? Ok, eu não queria que você tenha que fazer isso. Mas tem mais um controle que você pode tentar naquele quarto ao meio da caixa. O alien que trabalha lá é muito difícil, então tenha cuidado e lembre de usar a eletricidade. Olha lá mano, que bug doido. Eu não consigo cair, aí eu fico deslizando. Que loucura velho. Ah, deve ser para o alien, na verdade. Esse aqui deve ser para matar ele com o ventilador. É provável. Que loucura velho. Vou dar mais um save game aqui. Moo, moo. Porra. É tá bom, a gente não conseguiu deixar um atordoado ali. Ah, isso pode ser direto! Eu vou encontrar! Meu Deus! Jesus Cristo! Ei, isso é isso! O campo de força está abaixo! Vem de volta e nós podemos sair daqui! Muito bem, você conseguiu! Ok, use esse panel aqui e nós podemos ir embora! Mano, eu vou ficar sozinho amanhã! Você conseguiu! Obrigado, filho! Eu não sei quem você é ou se você é verdade, mas considere-me como seu amigo! Até que nos encontremos novamente! Cristal do Poder Branco E aí Acho que é aqui agora, né? O que o Randy mandou aqui? O cara já pegou o celular dele, velho! Opa, se 20 pessoas curtirem essa aplicação, eu vou ganhar um iPad de graça! Hã? Ei, tem um elevador no corredor à direita da sala onde estamos presos. Dá para sair por lá, mas acho que quebrei o elevador da última vez. Então você vai ter que consertar, foi mal aí! Sucesso! Eu encontrei algo que parece ser comida! É algum tipo de florescento verde. Eu... Eu vou ter que tentar comer algo! Não é tão ruim! É tango e maluco, mas provavelmente iria bem com um... Ei! O que está acontecendo comigo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com ele, amigos? O cara está falando alemão! O cara está falando alemão, gente! Cala a boca, porra! Acho que você deve ser monitor doado também. Mas sangrar, acho que não. Afinal, o zumbi tem bolas. Esse aqui é o verdadeiro boss do lugar, velho. O que é isso? Saque! Aliás, é ataje reduzido. Tem que ter segundo eu errei, hein? Morrei também. Acabou, mesmo! Morreu. Chapéu de alumínio, tem tanta gente na internet que a gente deveria estar usando isso aqui, só os consumidores acionistas Por enquanto isso aqui é só um zumbi alemão, eu não sou meu seleno nazista Vou até evitar chamar isso, mas o próprio jogo vai falar Mas eu estou batendo neles, então espero que o youtube tenha nesse ponto Se não eu estou fudido Que é literalmente o plot da parada Sonda alienígena, parece uma arma boa, José Penetra 20 armaduras inimigas Quem diria que a sonda alienígena desse jeito, ela penetra Eu vou ter que usar a sonda, é uma arma boa, fazer o que? Claramente é a melhor arma, dano de choque e ataque perfeito Eu acho que eu desequipei todos, hein A nota certa 15 de dano de choque, eu acho que é um choque mesmo uma coisa dessa entrando em você Então realmente Deveríamos colocar Inclusive aqui Por assim que PV em cada turno em combate, isso que é bom Você Cada ataque suga 10 PV dos seus alvos Vamos Por assim que a gente ganha 7 armaduras Aí está bom Caraca, ó Agora está bravo essa sonda aqui Ele quebrou esse elevador aqui Olha lá Toda South Park sendo espionada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado pelo foco Seja bem-vindo Acho que eu tenho alguém... Ah, não posso chamar aqui a chefe, né Pô, tinha ainda o carinha lá do restaurante chinês, eu não posso chamar Mas de boa, vamos circuncifer O que é isso? Seja bem que eles não são imune a fogo, né Pera aí Não dá, esse aqui é boss Pera aí 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 Pronto, ela estava dando pra caralho Rapaz Mais uma funda ali Acabou a gracinha agora Muita Na só Vamos tomar uma poção aqui que o negócio é louco Vamos tomar uma poção aqui que o negócio é louco, velho Vamos penetrar ele agora Vou dar choque nesse sistema Acho que ele vai morrer pro sangramento, mas só pra garantir Ele se machuca Ele foi muito cedo Isso aí, monitor do Avento? Acho que não É imune Ai Agora vai uma poção grande aqui Vamos deixar ele pegando fogo e enojado aí Boa 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 Caceta, pôr da Angola. Sim? Em que localidade? Quantas pessoas na cidade? Vá lá e cobre-se. Isso poderia mudar tudo. Vá todos movendo. Nós temos outro criação de UFO. Dia 2. Nice. Temos muita coisa pra fazer agora, hein? Melhoria disponível. Com circunstância de fire, perfeito. Agora eu causo o segmento duas vezes. Eu nem achei o armário mesmo. Eu não achei nenhum lugar que tinha o armário lá. Eu procurei. Tá, vamos comprar isso aqui. Obrigado mais uma vez por me tirar de lado. Tem pedido, mas fui educado demais. Ei, Novato, valeu por brincar com a gente ontem. Foi bem legal. Tomara que você possa brincar hoje de novo. Acho que sim, cara. Deve estar livre aí na minha agenda. Cadê meus pais? Pô, meu pai não quer ser meu amigo, velho. Você parece que é uma garota. Que isso? Vá aí, filho. Vá lá, faça amigos. Ai, eu vou, né? Meu pai é muito popular, porque esse meu amigo aparentemente é de jogo. Ah, meu Deus. É... A construção de um novo Taco Bell Que vai abrir um pouco mais tarde Obrigado, Midget Eu adoro um Taco Bell O Mayor de South Park states que Last night's tremors e fires Are under control E que hopefully schools E negócios e negócios Can open again soon É horrible Você não entende O Elves Eles took o stick E é bullseIT Porque isso é totalmente cheio Nós specifically disse No trying to take o stick At night Elves are dirty little liars And we have to lay waste To their entire base You have some incredible ability To make friends quickly Sir Douchebag Estou enviando-vos a quest Para sair para os lands de Zaron E recrutar uma outra facção Para Kuba Keep Find os garotos E dê-los essa letra Dê-los para se juntar no nosso reino E nós vamos levar To os Elves queridos por todos Focados cheios Escritários góticos Eu só vim aqui e vejo Bem, se você quiser Viver com nós de novo Butters Eu acho que posso escolher Você ou a Kenny Eu quero a Kenny Por hora Precisa a Kenny Eu também fiz na garagem do Jimmy Então a gente vai lá Cadê o Fast Trail? Ah, é lá dentro da casa do Cartman A gente vai lá dentro da casa do Cartman A gente vai lá dentro da casa do Cartman Porrete da Porradaria Lâmina do Barbudo Ganha dinheiro extra Isso é bom, hein? Mais um que penetra a armadura Aqui por enquanto Está ganhando Cura 15 PV por rodada Com equipamento de duas mãos Mas nem tem que correr de duas mãos Tem que renovar as invocações? Eu não lembro se tem O Senhor está com você O Senhor está com você, meu filho Eu vou te dar um bom preço Será que esse cara já está vendendo a roupa dos góticos? Não está Corgar os anticristos? Ih, rapaz, não é aqui que desce, né? Agora eu consigo tirar essa rata daqui, né? É Dá para fazer transmissões na floresta ali agora também Mas não é para lá que tem que ir agora, não Então, ele descer aqui Aí, esquerda E agora também vou na garagem do Jimmy Só deixa eu falar com o Senhor Escravo, espera aqui Ei, novo filho Eu tenho um pouco de tempo para você Se você precisa de me colocar alguém na minha assa É uma frase muito estranha, mas ok, obrigado Tá, a casa do Jimmy Acho que era essa daqui, né? Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado A garagem dele Chapéu de bobo da Kurt Level 7 Aumenta o máximo de pp em 25 Ganha um de pp quando seu amigo atacar Pô, isso é bom, hein? Isso é bem bom, na verdade É, eu vou botar esse aqui ainda Cada ataque seja 10 pp dos alvos Mais alguma coisa aqui Que eu não estou vendo Aparentemente não Tinha umas casas que precisavam da sonda Para pegar o item Tudo mais geral Só para ter certeza Emenda do duelista Peruca dubstep Barbixa, agora eu estou no Barbixa Pronto É, deixa eu falar com os góticos aqui, vai Eu já compro a roupa deles lá também Olá, góticos Só gente boa aqui, hein? Pelo ver o que conversas Eu acho que não é, Newkid Certo A gente pode falar Beat it, Newkid This area é só para oskommen goth kids O que é isso? Join the kingdom of koopa keep To battle the wicked elves All recruits welcome Sorry, Frodo We não play Dungeons & Douchbags Yeah, beat it, Newkid Ah, come on, let's do it We nunca faz nada No way Ei, não podemos fazer o que esse garoto nos pediu. Ele é um conformista. Olhe as roupas e os cabelos! Sim, eu vou te dizer o que, meu garoto. Pegue as roupas e algumas cigaretas e cofé e conversa com nós novamente. Sim, se você quiser provar que você não é um conformista, então você precisa olhar exatamente como nós. Então, talvez, nós vamos considerar que você esteja com você. Se você quiser mostrar que o mundo é uma dor. Aqui, massa de cigarro e na loja do Jim. Do Jimbo. Muita cigaretas, vocês têm mais? Sim, nós apenas pegamos um pão fresco. Não os caras... Fica perdido, filho. Nós estamos tentando fumar aqui. e não pegamos nada por que vocês podem usar. E se você quiser ver, vocês vão se as pessoas já estão atingindo para poder nos chegarem. Não, assim, eu vou mostrar a escuta. Pegue seu roupa estúpido e saiba. Pegue seu roupa estúpido e saiba. X1, lustro. Vamos circuncifar. Eu tenho todo o tempo daziella da mundo, garoto. E o Kenny vai mandar os amigos peludos, perdi o ID várias vezes. Soco no rim. Então tá né. A gente está tomando morto já Cigarro Deixa eu ver o que essa runa faz 25 de dano de fuga em ataque perfeito Interessante viu Ele é um escudo que bloqueia dois ataques de início de um combate Esse aqui é interessante também Não dá armadura infelizmente Seja armadura menos dano recebido de aliens Agora é meio tarde Só se eu tivesse pegado esse negócio no começo da dungeon Arma de raia alienígena Acerta uma linha completa de inimigos Ataque perfeito é dos escudos em 5 É interessante também Não é melhor meu arco ainda É só para mudar a arma vai Se não fica com esse arco para cima Ele é a melhor arma praticamente por um bom tempo Remove esse daqui Vamos colocar o dano de fogo Ah Já estou com arco mó tempo Já estou com arco mó tempo Ah Próximo lugar é Comprar o trágico gótico e o café Você é um gato 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 Aqui na casa do... ...o... ...do... 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 ...tou que a gente tinha coisa para pegar com a sonda Rápido Rápido Eu tenho que subir aqui. Armadura de escudeira. Vamos ver essa armadura se presta. Level 6. Passa o PV em 10, adiciona 10 armadura. 10 armadura é uma boa. O refletor a gente pode se virar sem ele. Sentir armadura. O que você cura cada turno do combate vai? E a lupa por enquanto tem nada melhor. Entender! Entender! Vou lhe dar um bom prensa. chapéu gótico. Charme, peruca emo, delineador preto. Agora eles vão querer falar com a gente e vamos pegar o café. Tem mais alguma coisa que tem que comprar aqui? Pegagem de gótico e vista, luvas góticas. Nada mais gótico que beber café, compre um pouco de café torrado. Ah, estou indo comprar o café agora. Qual de nossos cafés locais gostaria de comprar? Cara, eu quero um café, acho que esse é o único que dá para comprar. Ah, percebe que tem esse aqui de um dólar. Qual de nossos cafés locais gostaria de comprar? Aparentemente serve. Ei, aliás, novo chico! Novo chico, novo chico! O rei Elf tem solicitado sua presença. Você pode vir tranquilamente ou você pode lutar. Mas eu te alerto. Lutar com essa luta nesse momento no jogo é uma perda completa de tempo. E você pode ter que passar e venha com nós. Eu quero lutar. Não há jeito de você ganhar e lutar com nós será uma perda completa de tempo. Você está seguro de que você quer lutar? Sim. Ok, vamos acabar com isso. Ok, vamos acabar com isso. Espera, que turno é? Ok, acho que entendi. Ok, acho que entendi. Vamos chamar o ratinho aqui. Eu acho que sim. Pega uma maldita. Pega uma maldita. Pega uma maldita para o cara, velho. Tá refletindo. Não fez por essa aqui. Vou lançar um beijo nele, velho. HPV para você, amigo. Vou dar choque no seu sistema. Pega uma maldita. Você quer algo disso? Achei que tinha saído do refletivo da porra. Olha os rapos comendo o Kenny. Meu Deus. Oh meu Deus, eles mataram o Kenny. Meu Deus. Vamos lá, assalto. Caralho, sacanagem, velho. Eles mataram o Kenny. Filho da puta. Nós tentamos te avisar. Isso não foi útil. Mas você só teve que ir e tentar buscar. Vamos lá. Ele interpasseou? Não, ele interpasseou. Não pode, gente. Vocês viram que ele interpasseou? Não vale assim. A brincadeira não é desse jeito. Interpasseiro maldito, mano. Sim. 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 Sud записou. Sim. Sobrechados. Esse... Me constituiu pelo menos, cara. Ele está comprado. Esperamos! Um... DMiteira, que é porque você parkingia o perfre estátimo. Vamos lá. Vamos elderizá. Olha! Passou. Fechar nós. Agora instruímos a Chinese. Brésar us Мы soltou. Você tem finito a gente do que vamos. E, kitty. Se você nos derrubar, nós vamos dizer a todos que você é uma perda. Eu estou enviando o nosso melhor Ranger para ajudar a guiar. A Bard está também à sua disposição. Qualquer alia do Elf King é um alia de mim, e minha alia está aberta para você. 50 de dano e ataque de arma. Caraca! Reflect, cura 20 PV em cada turno no combate. Caraca! Muito bom esse alia. Peruca Elfica. Pintura Cell. Pintura Cell está bacana. Cadê a minha pintura Celta? Bom, estava azul lá quando me venderam. Aí aqui... Vou fazer aqui essa bagaça aqui. Volta para o meu arco sinistro mongol. Coloca esse aqui que adiciona 50 de ataque de arma. Vai ficar pouco forte. Só que bem que a arma me lê eu poderia comprar, hein, velho. Nós vamos fazer o Elf King da Pintura no país. Essa lamina do saqueador aqui. Vou pegar ela, vai. Aí esse aqui a gente tira essa runa. Que é melhor que a que eu estou usando. Vou pegar essa runa que eu comprei. 80 de dano é atacante de armas. Eu não tenho ainda. Mas eu aceito o dano... ... ela já vai dar sangramento, né. Nosso rei pode confiar em você, mas isso não significa que eu tenho que fazer. Nosso rei pode confiar em você, mas isso não significa que eu tenho que fazer. A cidade de um país procurando território de Elf por seu próprio. Assim diz o Well of Insight. Além disso, é tudo no Twitter. O Well diz que o balance pode ser restaurado apenas se um um escolhido fosse para cair suas banners. E aqui era o ultimo negócio do Jimmy que faltava do time. Floresta do rei, fique longe. Isso aqui é um jeito de você falar, não mexer no jardim da minha mãe. Basicamente. Não tem truques, humano. Não tem truques. 100% épico. 100% épico. E reclamar meu iPhone? Talvez você seja um que ser confiado. Muito bem. Deixe-nos acabar com isso. Não deixe a Cartman usar você. Nosso rei pode confiar em você, mas isso não significa que eu tenho que. Não, não. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos explorar a casa do Kyle antes. A gente tem que seguir a casa antes. Olha o que é que é ruim. Eu não vejo nada. Olha... Como é isso? Eu disse que não vejo nada, mas... Espera, espera. Continua olhando, Taz. Os evidências fríneas estão em cima. Boa sorte para quem tem de metade. Que eu não sei. Não vou lembrar. Eu acho que isso é legal. Drop Lovski. Espera, aquele negócio dá para abrir ali? Que está com... Com técnica? Aparece me deu. Baú da tenda acho que eu peguei. Na dúvida eu volto lá para olhar. Qualquer pessoa parece ter sido movido desde o suicídio. Olhe as evidências forensicas ao redor. Eu não vejo nada. Baú da tenda. Ali não tem nada. Esse daqui eu peguei. Aquele ali em cima não deixou eu pegar, não. Não. Não dá. Então, mas não dá porque não tem nada lá gente. Vamos voltar lá de novo. Primeira tenda. Essa tenda? Aqui não tem nada. E aqui não tem nada também. Não dá para pegar nada aqui dentro. Agora vazei de verdade. Foi na roxa. Não tinha nada lá. Então, vamos abrir essa garagem aqui. O que que temos aqui? Um Chipocamon. Chipocamon. Tem que ficar mexendo para poder entrar aqui? Eu continuo a admirar sua maravilhosa. Sua maravilhosa. O Stemma e o Caio são vizinhos, se não me engano. Não são? Pera, quem que é aqui? É. Aqui é a casa do Stemma. E vamos lá lidar com a Ogra. E provavelmente vou parar por aqui depois de lidar com a Ogra. Porque já é meia-noite e dezessete. Já deu oito horas e meia de live praticamente. Tá ótimo. Não tem nada que te preparar para esta batalha. Se eu morro, diga aos caras que eu peguei bem. Vamos embora. Deixa eu salvar aqui antes que o bagulho vai ser louco. A Ogra é braba. Lá naquele lado é onde os meus pais dormem. E além daquele lado... Dê-me de novo meu iPhone, demônio! Você pequeno churro! Eu trouxe ajuda. Vamos ver se você tenta nos levar ambos. Seus dias são números, Chiyogre. Vamos ver onde você preferir me. Raiva menstrual. Machuca, tá? Lança um trem ideal ricocheante em vez dos inimigos, envolvendo todos os bônus de quem for atingido. Vamos jogar Sagramento nela. Marcada para morrer. Marcada para morrer. Calma aí, ó. Vamos fazer a defesa dela. Chico! Ela arremessou um absorvente em mim, velho. Será que ela toma stun? Pô, mas você não é boss. O que parece? Tinha mais? Caramba, arrependido! Me fude muito. O que parece? O que parece? Me fude muito. Vou pôr para esse Chiyogre. Oh! Não, você não! Vamos, garoto! E espadada. Cacete, velho! Ela dá muito dano, cara! Que isso! Agora morreu! Vai, Stena! Você tem o direito de dar o último golpe. O que, é isso? Pegue meu iPhone de novo e eu vou trazer a justiça mais rápida ainda! Sai da minha sala, perda! Perda! Eu vou para você, Ogreslayer! Eu estou feliz de chamar você amigo! Gostei! Boa! 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 Boa!